Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Universo Quiz que eu tava lembrando esses dias daquele tipo de vídeo que a gente fazia reaction antigamente que era pegando esses desafios de tentar achar a única imagem diferente na tela e coisas assim teste de memória e eu fiquei querendo saber se eu encontrava mais desses vídeos pra gente poder tentar fazer aqui no canal esses testes só que eu vi que não tem muito canal atualmente fazendo esse tipo de vídeo mas eu encontrei um aqui que chama Universo Quiz e vamos fazer aqui esse teste pra testar a nossa visão, testar a nossa memória, a nossa percepção então vocês vão fazer esse teste junto comigo e a gente vai ver se a gente consegue achar a única imagem diferente achar os sete erros, essas coisas assim vai ser bem da hora então já deixa o like, se inscreve aí embaixo e bora lá Jogos, desafios e testes que irão aprimorar sua atenção Oi turma do Universo Quiz Pronto Muito tempo que eu não faço esse tipo de desafio eu acho que eu vou mal, confesso lembre-se de anotar sua pontuação cada resposta correta vale um ponto e me diga nos comentários o seu resultado Ok, depois vocês falam aqui nos comentários o resultado de vocês também Quero saber Vamos lá Deixa o like também, é importante Deixa o like e vamos pro vídeo Bora lá Número 1 Ok Existem duas personagens diferentes das outras Encontre as duas Tá, achei uma Tá, achei as duas Achei as duas Uma tá na direita e a outra tá na esquerda Na segunda linha ali E outra embaixo Isso Eu achei, eu achei Eu não vou falar o resultado antes de acabar porque senão perde a graça pra vocês também Mas eu achei Como é que é? Ah tá, o personagem da sombra É... Tá Acho Quando tiver acabando eu falo a minha resposta então Pra ficar justo Eu acho que é a letra E Boa Um canto muito bom esse filme Número 3 Observe as duas imagens E encontre as três diferenças Tá Tá, uma tá bem na cara Literalmente Ok, duas Três Tá, achei Boca, cabelo e brinco Achei as três Achei as três São estes aqui Achei essa um tanto fácil Foi fácil, foi fácil Bem fácil essa Vou atacar mais difícil Quero desafio difícil Observe os três elementos à esquerda E tente localizá-los Tá Aí é difícil Vamos lá A vela Ok, achei a vela O potinho ali Tá, achei também E a capivara Tá, achei, achei Achei Encontrei Na mão da velinha Que eu não lembro o nome Na mão da menina lá atrás Você conseguiu encontrar os três Ah, a capivara Parece que é uma capivara Número 5 Achei, achei, consegui, consegui Consegui, consegui, consegui Não dá pra poder falar Vocês têm que confiar em mim Não tem muito como Eu falar o caminho Porque é um labirinto Mas eu consegui, consegui, consegui Número 6 Confio, confio Confio Tá, as duas personagens diferentes Elsa, cadê você? Elsa Tá, confesso que tá difícil Não tô achando Achei uma Que tá com os olhos fechados Achei só uma Achei a da esquerda A da direita Nem mostrando eu vi a diferença Da que tá mais pra direita Três diferenças Tá Uma tá na cara de novo Duas tá na cara, na real Três, tá Achei Vou falar quando tiver acabando A boca, o olho e o colar Numa ela tá com heterofobia no olho Acertei, acertei, acertei Só uma que eu não consegui Uma eu consegui pela metade só Tá, cabeça correta Ah, acho que tá fácil essa, hein A única que tem o cabelinho pro lado ali assim, ó E o cabelinho pra cima É a letra B Falei a resposta, mas Eu acho que ninguém vai errar essas, pá É este aqui É, bem fácil, bem fácil Marque mais um ponto se você respondeu letra B Bem fácil, bem fácil Número 9 Show Observe os três elementos à esquerda E encontre-os na imagem Nossa, tá Muita coisa Vou de baixo pra cima Olaf Tem muitos Olafs na imagem Tá, achei o Olaf de baixo A Elsa do meio Elsa do meio Elsa do meio Achei A Elsa de cima Achei No último segundo, mas achei A Elsa de cima tava mais pra direita Essa me deixou confuso Ok, vamos para o próximo Nossa, é difícil É muito do mesmo personagem Você tem que achar o certo Acho o caminho correto Para que os dois se encontrem Tá, vamos lá Labirinto de novo Tá, foi facinho Foi facinho Foi facinho Eu segui lá por cima Passei, desci Voltei por cima É, foi de boa Foi de boa Vamos ver se é o mesmo caminho que eu fiz O caminho correto é este aqui Conseguiu encontrar? Sim, sim, sim Conseguiram? Número 11 Foi de boa Foi de boa Encontro os dois personagens Diferentes dos demais Tá, nossa Tá, eu Sem querer eu já bati O olho direto Nenhum deles Já achei um O outro eu não acho Por nada Meu Deus Não achei Achei só o da esquerda Que tá sem boca Estes carinhas aqui Não são identificar o restante Ai, tá sem uma orelha Tá sem uma orelha Não percebi Número 12 Existem três diferenças Entre as imagens Tente encontrá-las Tá Uma Duas Qual que é a terceira? Qual que é o terceiro erro? Qual que é o terceiro erro? Só achei dois A orelha e o olho São estes aqui Parabéns Se você conseguiu Encontrar todos Ai, nossa Na real eu achei o olho E o rabo Na real A orelha não Não vi a boca Tá, qual que é o personagem Da sombra? Tá, tá bem fácil Na real, né? É, tá bem fácil Na real É o único Que tá nessa pose É o único Que tá nessa pose Bem de boa Bem de boa Letra B Ok É este aqui Acertou Quem respondeu Letra B Certo, certo, certo Mais importante Número 14 Observe os três elementos À esquerda E tente localizá-los Na imagem Tá Um bichinho vermelho Aham Bichinho verde Aham E aí um bichinho rosa Aham Aham Que boa Um na direita Um na esquerda E um no meio Suave 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 São estes aqui Marque mais um ponto Se você conseguiu Encontrar os três X, 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 x Número 15 Te desafio A encontrar o caminho Correto Tá Nossa, não é por baixo Por cima Tá, consegui Desce ali Depois vai lá Pra cima E dá a volta Até chegar lá O caminho correto É este aqui Conseguiu encontrar? Sim, sim Segui Número 16 Observe as duas imagens E encontre as três diferenças Tá Heterofobia no olho Nariz E a orelha Tá Segui Fui falando a resposta Foi mal se eu atrapalhei alguém Na verdade Este aqui está bem diferente Conseguiu encontrar todos? Foi de boa Foi de boa Foi de boa Número 17 Encontre as duas personagens Diferentes das demais Tá Esse aí é o que tá mais me quebrando Velho Tá Achei uma Achei duas Boa Lá embaixo Tem uma que tá sem as mexinhas de cabelo E tem uma lá no canto Que tá sem a outra Suave Suave, 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 suave Dessa vez eu fui Dessa vez consegui Consegui, consegui Número 18 Encontre as três diferenças Entre as imagens Tá bom Nossa Nossa Tá Tá Bem fácil Bem fácil Na real Caramba Na direita tá parecendo um zumbi Sem a sobrancelha Sem o olho Sem o dente Ok De boa Foi de boa Número 19 Observe a sombra E adivinhe o personagem correto Tá Acho que eu não conheço esse personagem Mas pela sombra Eu acho Que é a letra D Pelos cabelinhos ali atrás Que parece ter, né É este aqui Isso Marque mais um ponto Se você respondeu a letra D Mais um ponto Conseguiram? Conseguiram Número 20 Não conheço esses personagens Eu não sei quem são Desafio é encontrar o caminho correto Tá Tá Suave, suave, suave Até pra dar uma volta Se quiser pra brincar Mas Subiu Acabou Passa por baixo Sobe pela direita Chega lá Suave, suave Suave Tem uns caminhos ali Que dá pra você voltar E brincar Mas não tem necessidade Tranquilo, tranquilo 21 Observe os três elementos À esquerda E tente localizá-los Na imagem Tá Menino com a boca aberta Achei O óculos Achei E a menina com as orelhinhas Achei Eu quero muito assistir esse filme Parece ser mó bonitinho Achei os três Achei os três Acertaram? São estes aqui Eu achei Conseguiram encontrar? Suave, suave Me diga nos comentários Quantos você acertou Inscreva-se no canal Quantos que eu acertei? Não lembro Aí aqui tá Boa, muito bom Deixa o like Querem mais vídeos assim aqui no canal? Eu gosto pra caramba de fazer esses desafios Eu gostei, eu gostei Muito bom Boa E aí, quantos pontos vocês fizeram? Eu fui acertando todos Mas teve dois daquele De achar as duas imagens diferentes Que eu achei só uma Então meio ponto em cada Juntando as duas dá um ponto só E teve uma que era de achar os três erros na imagem Que eu achei dois erros Faltou a boca do bicho que eu não vi Então eu quase fiz a pontuação máxima Mas faltou uma coisinha em três desafios diferentes Mas foi bem Eu acho que eu fui bem Fui muito tempo já que eu não faço esse tipo de desafio aqui no canal Então fala aí quantos pontos vocês fizeram E se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa o like também pra eu poder saber Porque eu acho muito da hora fazer esses testes Eu acho muito divertido Mas aproveita agora, é claro Pra clicar no dito aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo Assistir vários vídeos aqui no canal junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo aí Tchau